Pessoal, essa aqui é a igreja de Santa Rita de Cássia. Ela foi construída em 1722. Hoje, praticamente, ela está com 289 anos. E essa igreja, ela foi construída pelos pardos diversos da época, pelos negros que tinham suas oforrias. Era permitida entrar aos negros pardos e dos índios. E ao lado dessa capela, é o antigo cemitério de gavetas, que foi construído em 1702, que é um dos primeiros cemitérios a ser construído no nosso país. E aquele prédio ao lado, é o antigo quartel-general da Patitiba, onde ficavam os soldados portugueses da época. Na década de 50 e 90, transformou em cadeia da cidade. E na década de hoje, se tornou biblioteca municipal. Esse prédio à minha frente, que já foi restaurado, é o antigo mercado negreiro, onde ficavam os escravos e o ouro. Por isso, nós temos aquele símbolo do navio negreiro na parede. E as telhas eram formadas nas coxas das escravas, que tinham suas coxas mais grossas. Por isso que as telhas ficam de picadas umas em cima das outras, e não se acasavam direito. E esse prédio, Batre de Samará de Porta Verde, é o segundo mercado negreiro. Ali era vendido o açúcar e o café. E mais ao lado, naquela rua estreita, nós temos a Rua do Fogo. Ali antigamente moravam as mulheres alheias da época, as mulheres da vida. E na primavera, uma das ruas mais bonitas do seu destói de Paraty, até hoje. E o mercado negreiro, ele não ia até lá embaixo. Ele pegava do telhado, pra frente, porque aquela parte lá do fundo, aquelas obras foram feitas no século XIX. E essas pedras laterais das casas e das mudras das igrejas, vieram de Portugal, fazendo lastro os avios negreiros. para a travessia de Portugal, até chegar no Brasil. Porque naquela época, quando o ouro vinha pela estrada real de ouro preto, e Paraty fosse os primeiros cais mais importantes do Brasil, quando o Rio de Janeiro era a capital, o ouro não tinha valor comercial no nosso país. Era levado pra fora. E as pedras chegavam rombudas, que nem as que estão em cima. Depois era lapidada pela mão dos escravos, ficava da tal forma como só as molduras das igrejas. Que nem essa fonte do meu lado direito, que era o ponto de encontro dos escravos. Eles pegavam água nessa fonte, para fazer distribuição de água nas casas. E essas ruas de pedra foram feitas no século XVIII e no século XIX, mas só que foram feitas por crianças escravos. Por isso que dá o nome de pé de moleque, que as pedras não tem formato certo. E as casas de Estote Paraty, não tem rei de esgoto. Fezes e urinas eram jogadas nas ruas. Por isso nós temos três comportas. A do lado direito, a do meio e a do lado esquerdo. Conforme o nível do mar está subindo nessa tal forma que vocês podem ver, com os próprios olhos de vocês, e aqui onde nós estamos era a praia, que o nível certo da cidade é do primeiro degrau da igreja, a maré do mar entrava nas ruas, fazia tudo a limpeza de fezes e urinas, e levava lá pro mar. Mas o começo não foi aqui. O começo foi em cima no Forte, em 1615. A expansão foi tão grande que eles tiveram que descer. E aqui está situada a cidade histórica. Hoje era uma fazenda, a fazenda de Dona Geralda. Por isso nós temos o nome dessa rua, Rua Dona Geralda. Dona Geralda, foi essa hora que doou-se no pós-português para a construção da cidade histórica, com uma condição, que não maltratasse os índios e construísse uma capela pra ela. No lugar da capela foi construída a igreja da Matriz, que dá três igrejas Santa Rita dessas. E os índios? Quase que acabaram com a raça dos índios do nosso país. E aqui é a minha pessoa, o Anderson, a primeira estátua viva do escravo no Brasil que é inédita. Nesses três anos e 40 dias de hoje, eu já passei de mais de 700 mil fotos espalhadas no mundo inteiro. A escravidão tem 151 anos que acabou no nosso país. Mais uma coisa que nunca devemos esquecer. Todas as cidades históricas feitas no nosso país foram feitas pela mão dos escravos. Eu não sou como estou representando a cultura afro-brasileira existente no nosso país como estou representando a do mundo inteiro. Enfim, nada acabou por aqui. Porque quando tiver amor e respeito pela cultura afro-brasileira existente no nosso país como no mundo inteiro, eu vou lutar até o fim. Acabou. Acabou.